Rio Pouso, pá! Rio Pouso, pá! Nos últimos tempos, muita gente tem usado aqui a madeira como um exemplo de tudo o que é mau, mas a madeira não é diferente do resto do país, camaradas, pá! Estamos todos no mesmo barco e o barco é o Titanic! Olha o buraco! Dá-lhe falâncio! Olha o buraco! Olha o buraco! Só traz e passos, areia do mesmo saco, pedem ao povo o sacrifício e pouco a pouco vão abrindo o orifício. Olha o buraco! Olha o buraco! Só traz e passos, areia do mesmo saco, pedem ao povo o sacrifício e pedem ao povo o sacrifício. E pouco a pouco vão abrindo o orifício. Disseram lá no parlamento, não há mesmo outra opção, o cara ainda vai ter aumento e o velho fica sem intenção. Fizeram então o orçamento, sempre com a melhor intenção, nos férias não há rendimento, no Natal não vês um custão. Olha o buraco! Olha o buraco! Olha o buraco! Só traz e passos, areia do mesmo saco, pedem ao povo o sacrifício e pouco a pouco vão abrindo o orifício. Olha o buraco! Olha o buraco! Olha o buraco! Olha o buraco! Só traz e passos, areia do mesmo saco, pedem ao povo o sacrifício e pouco a pouco vão abrindo o orifício. Olha o buraco! Olha o buraco! Olha o buraco! Só traz e passos, areia do mesmo saco, pedem ao povo o sacrifício e pouco a pouco vão abrindo o orifício. Olha o buraco! Olha o buraco! Olha o buraco! Só traz e passos, areia do mesmo saco, pedem ao povo o sacrifício e pouco a pouco vão abrindo o orifício. Obrigado, camaradas!